pergunta para vocês que é a seguinte, como é que os espíritas celebram a sexta-feira santa? Será que eles celebram? Como é a sexta-feira santa no espiritismo? Bom, lembrando que o espiritismo é uma ciência, então não é uma religião. No espiritismo se estuda a parte filosófica e a parte da moral de Jesus Cristo, a gente entende assim, então você pode ser de qualquer religião e ser espírita, então é meio estranho perguntar como se celebra, como a sexta-feira santa é celebrada no espiritismo, então se você é católico, se você é umbandista, se você é evangélico, se você é de qualquer outra denominação religiosa, você pode ser espírita, então você pode celebrar da forma que você desejar. Bom, para a doutrina espírita não há a chamada semana santa, nem tampouco a sexta-feira santa ou o senhor morto. A sexta-feira santa para o espiritismo é um feriado nacional e uma prática católica. Os praticantes da doutrina consideram incoerente para eles comemorarem a data em centros espíritas ou alterar a programação dos centros em virtude desse feriado católico. Então como é a sexta-feira santa no espiritismo? O espiritismo encara a sexta-feira santa da paixão como uma sexta-feira normal, como todas as outras, embora reconheça a importância dela para os católicos. Não há celebração alguma para o dia desse feriado. Os espíritas não adoram o senhor morto, não revivem a tragédia que Jesus foi levado pela precipitação humana. Para os espíritas, Jesus vive, Jesus está vivo e trabalha em prol da humanidade. Os espíritas acreditam no Cristo vivo. Seguem os exemplos de Jesus, inclusive o da imortalidade. Sobre a reencarnação é o seguinte, na doutrina espírita, a morte é consequência do processo de reencarnação que não tem nenhuma conotação especial, a não ser a volta para o mundo espiritual. Portanto, para o espiritismo, não há necessidade de se relembrar sempre com tristeza da data. Os espíritas afirmam que Jesus falava a todos, reconhecendo a importância das reencarnações futuras, porque sabia que o povo ainda não poderia suportar sua mensagem. O espiritismo defende a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição do espírito através da reencarnação. O espírito reaparece em um novo corpo físico, sem nunca ter desaparecido. O fenômeno da morte do corpo físico liberta a individualidade pensante, que é imortal e que vive e sobrevive ao trespasse do corpo. A sexta-feira santa, segundo o espiritismo, é uma data em que o mestre Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, se propôs viver, porque nós, espíritos ainda em evolução, não somos capazes de compreender apenas pelo amor. Seria preciso que Jesus se fizesse homem entre nós, descesse do mais absoluto e elevado plano da espiritualidade, para se fazer humilde e serpinteiro, entre os homens cruéis e sem compreensão. Ao se fazer humano, o mestre se fez humilde e piedoso. Dessa forma, nos sentimos mais próximos dele, conforme a doutrina. Assim, sabemos que ele esteve aqui, que conviveu com as misérias dos nossos corações viciosos e forjados no erro e mesmo assim entregou-se o testemunho da fé para nos fazer compreender a maior lição de todos os tempos. A morte é apenas uma passagem. A morte não existe. O que existe é o adeus ao corpo carnal. O espírito é eterno e ao se desprender da matéria, que começa a nossa verdadeira vida nas moradas do Pai Celestial. Assim, na questão da ressurreição, os espíritas acreditam que Jesus apareceu a Maria de Magdala e aos discípulos com seu corpo espiritual, que eles chamam de perispírito. A doutrina espírita entende que não houve uma ressurreição corporal, física. Jesus de Nazaré não teria precisado quebrar as leis do nosso mundo para afirmar o seu conceito de missionário. A doutrina, a sua doutrina, a doutrina de Jesus, de amor e perdão é muito maior que qualquer milagre, até mesmo a ressurreição. Em seu simbolismo, a Páscoa cristã para os espíritas representa a vitória da vida sobre a morte, o sacrifício pela verdade, pelo amor. Jesus de Nazaré demonstrou que é possível executar homens, mas não se consegue matar as grandes ideias renovadoras, os grandes exemplos de amor ao próximo e de valorização da vida. Bom, nós também temos aqui eventos que são realizados pelos espíritas na Sexta-feira Santa. Que tipo de eventos são esses? A Sexta-feira Santa no Espiritismo é lembrada, mas não há uma atividade especial como as profissões católicas, por exemplo. Os espíritas não adotam ritos, cultos ou formalidades. As atividades nos centros espíritas são grupos de estudo, grupos mediúnicos e atendimento fraterno. Assim, durante a Sexta-feira Santa não há uma rotina normal nas casas espíritas. A intenção do espiritismo frente a estas datas está no cumprimento dos ensinamentos morais que elas trazem. Para os espíritas nada adiantaria seguir à risca os rituais ensinados pela igreja se suas atitudes íntimas não são santas. A Sexta-feira Santa no Espiritismo, assim como a Páscoa, representa uma reflexão mediante a libertação espiritual, sendo um sentido bem mais amplo. Os espíritas veem Jesus como um mestre por excelência, um educador que ensina como agir rumo ao sumo bem. Não seria o derramamento do sangue do Cristo que teria significado, mas toda sua trajetória. A trajetória caracterizada pela Semana Santa para o Espiritismo seria a desconstrução das verdades adotadas até aquela data. Jesus inaugura uma nova fase pautada na compreensão de Deus, que é Pai misericordioso, que acolhe os que sofrem e que não desampara. O próprio Jesus que traz como marca maior o servir e o amar, ambos como exercício da humildade. Para a doutrina espírita, Jesus desconstrói verdades, recolocando em seu lugar outras. Por isto, a humanidade não conseguiu suportá-lo. Bom, agora, como os espíritas fazem na Semana Santa para comer? O que eles comem? O que o espiritismo, né? Diz pra gente comer na Semana Santa é uma coisa meio estranha. Bom, na doutrina espírita, não há restrição à carne vermelha, na sexta-feira santa ou em qualquer outra data. Os espíritas consideram essa restrição uma prática de outra religião que eles respeitam, mas não adotam. Então, para o espiritismo, comer ou não comer não faz de você um espírito mais ou menos elevado. Então, não interessa o que você come, realmente. O que entra pela boca não é o importante, é o que sai pela boca. Prece espírita, a gente já fez. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, nessa Páscoa Santa, que todas as suas mágoas, os seus remorsos, a culpa que você estiver sentindo, ou a raiva, o rancor, qualquer sentimento negativo que você estiver sentindo nesse dia, se dilua com todo o amor de Jesus. Um beijo grande pra vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.